Destaque no Salão do Automóvel de Los Angeles 2019, a Toyota presenta o novo RAV4 Prime 2021, versão mais potente do SUV médio. Equipado com motor 2.5 a gasolina, que aliada a motores elétricos que foram retrabalhados, entrega uma potência combinada de 306 cavalos e é associada a uma transmissão CVT, que resultou em um aumento no desempenho, que possui agora uma aceleração de 0 a 100 km em 5,8 segundos e pode rodar no modo elétrico cerca de 63 km. Sua tração é integral e sua suspensão é independente nas quatro rodas. Esteticamente o RAV4 Prime apresenta faróis em LED com DRLs, a grade recebeu um acabamento em preto brilhante, as luzes de neblina redondas deram lugar a duas faixas em LED verticais, o para-choque dianteiro na parte inferior fez adoção de acabamentos cromados, as rodas de liga leve são de 19 polegadas e possuem um design esportivo, sua carroceria possui pintura biton, suas lanternas traseiras são em LED e o para-choque traseiro possui saída da dupla de escape. No interior o RAV4 Prime traz um acabamento Premium e acrescenta sistema de som Premium JBL com central multimídia de 8 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, assentos dianteiros perfurados e ventilados, o primeiro display frontal do RAV4, assentos aquecidos, volante aquecido, teto solar panorâmico, assento do motorista com memória, chave inteligente nas cinco portas e monitor de visão panorâmica. E sai de fábrica equipado com pacote de segurança Toyota Safety Sense, que possui piloto automático baseado em radar, aviso de mudança de faixa, sistema anti-colisão para pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito e farol auto automático. Opcionalmente ele oferece sistema de estacionamento, assistente de tráfego cruzado e sistema de frenagem de emergência autônomo. Atualmente, o Toyota RAV4 Prime é oferecido nos Estados Unidos nos acabamentos SE e XSE. E aí, o que vocês acharam do novo RAV4 Prime? A sugestão do vídeo de hoje foi da inscrita Ana Luisa, quer ver algum modelo específico aqui no canal? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois me ajuda bastante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automativo. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Tchau, tchau.